Música Pessoal não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatentes do canal Arte da Guerra Tudo tranquilo aí pessoal Dou um abraço aos produtores de conteúdo amigos aí Canal Pato e Defesa Canal Bom Combate Canal Velho General Coronel Montenegro Canal Irmãos Russo Canal Homens do Espaço Canal Visão Estratégica Rubão Gonzalez Rogério Itabriã Felipe Quintas Abraço a todos os produtores de conteúdo amigos desse Brasil Música 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 E aí pessoal tudo tranquilo? Esperar a turma se posicionar aí e a gente começa a fazer a nossa live O pessoal pediu para dar sempre um minuto ou dois de delay E aí para a turma poder se acomodar Então vamos esperar o pessoal tomar posicionamento, a tropa se posicionar E a gente começa a nossa live Pessoal já vou avisando o seguinte É... De... 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 Boicote ao Brasil Esse pessoal precisa tomar muito cuidado Tá? Porque uma hora vai entrar uma liderança mais nacionalista no Congresso E vai mandar o pessoal da Europa essas vezes catar coquinho, velho Se o Congresso barrar não tem nenhum soldado É de outro país que bota o pé Que dá para fazer isso numa boa É só passar uma lei aí Estão suspensos todos os acordos militares aí E vai ficar difícil E já vou avisando vocês Eu não dou três anos Para a Europa e Estados Unidos Vim com pires na mão para pedir base naval aqui Porque o negócio vai ferver no Atlântico nos próximos anos O negócio vai ferver, pessoal Quem viu meu vídeo anterior Eu expliquei direitinho a situação O que vai acontecer O chinês está fazendo um canal na Nicarágua Base naval na Guiné Equatorial O negócio é feio A Europa não está em condição de boicotar o Brasil, não, gente Ela tem que pedir, pelo amor de Deus, para a gente ser amigo dela Rapaz, olha aí, André Se eu soubesse pentear o cabelo igual o comandante Eu namoraria a Adriana Lima Não sei nem quem é Sassiri Gaita Deve ser bonita Mas não sei quem é Sinceramente, eu não sei Você está falando Deve ser coisa Deve ser bonita Mas eu não sei Então, gente Vou ser honesto para vocês A gente precisa de um congresso nacionalista Eu vou mostrar aqui o artigo da Constituição Quer ver? Deixa eu achar aqui Aqui, olha Vou pegar aqui a Constituição Vou mostrar aqui para vocês Como não é brincadeira o que eu estou falando, não Quer ver? Vamos ao artigo 49 da Constituição Federal Aqui, olha Vou mostrar para vocês, tá? Aqui, olha Essa é a Constituição Federal, pessoal Está aqui Artigo 49 É da competência exclusiva do Congresso Nacional Autorizar o presidente da República a declarar guerra Celebrar paz Permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional Nele permaneçam temporariamente E salvados os casos previstos em lei complementar Ou seja Da noite para o dia A gente pode chegar e falar Europa, vocês estão gritando muito Então, tá bom Direito de vocês De Direito de vocês De boicotar quem quiser Daqui para frente Não tem mais tropa europeia, americana Nada aqui Não tem base Não tem nada Sai todo mundo Aí vai ficar difícil Aí vai não ter um bom motivo Para boicotar Dá para fazer isso aí, viu, gente Dá para fazer, viu É, Robert Mas é o que eu falo para vocês O Congresso pode der o balde ao TNP O TNP, na verdade Acho que ele nem é sancionado pelo Congresso O TNP nem é sancionado pelo Congresso Se não me engano Eu acho assim Vocês têm que olhar uma coisa, né É muito fácil lidar com essa gente pessoal A Europa, ela está numa situação de miséria Ela não percebeu o que está acontecendo Tem mais de 100 mil russos Na fronteira com a Ucrânia Se esse pessoal meter o pé na porta da Ucrânia Eles não vão parar por aí, cara O russo, se ele entrar na Ucrânia Ele não vai parar aí Estou falando para vocês O russo não vai parar aí O russo não vai parar por aí Então, gente Eu estou falando Porque, aí, ó O Utenberg está lembrando São 175 mil Pois é, tem um Se o russo entrar lá Vai ficar feio o negócio próprio, cara A Europa, ela está achando que ela é a rainha do baile Não é, não Ela é uma velha caquética Sem dentes Cheia de problemas aí Cheia de tumor na pele Ela não é A Europa não é mocinha, não, cara Ela está agindo como mocinha Mas ela é uma velhota A situação para a Europa não está nada boa, não O Irã com três bombas atômicas aí Eu, se fosse europeu Eu ia falar Pô, vou construir aliado E outra, gente Agora já existe no Brasil Uma má vontade com a Europa Existe uma má vontade Já na sociedade brasileira Se alguém propõe um acordo com a Europa Boa parte da sociedade vai para a rua E vai falar Nós não queremos isso Isso é um fato Boa parte da sociedade vai para a rua E vai falar Nós não queremos isso É, pois é, Flávio É uma senhora bem arrogante E feia Porque a Europa é feia Ela produziu muita miséria até hoje Muita miséria Então, a situação Eles acham que eles estão bem pra caramba na fita Ah, nós estamos bem Não está não, cara Vocês precisam do Brasil Precisam muito Porque, vou ser honesto para vocês, gente A situação vai esquentar E vai esquentar feio Ela vai esquentar feio Eu estava pesquisando hoje de tarde O trabalho aqui de pesquisa não para Bases chinesas Prospecções de bases chinesas Ao redor do mundo Isso não vai ficar assim, cara Pois é, a Europa não sabe o que é a Rússia não, cara Então, a Europa não sabe o que é a Rússia não Então, gente Eu acho o seguinte Eu vou dizer uma coisa pra vocês Né? É Ó, o Lucas está falando o seguinte Eu vi o integrante do Pânico que foi passar as férias na França E o povo caiu em cima dele Porque ele foi para um país que menospreia o Brasil Pois é Eu acho assim, gente Vocês têm que olhar uma coisa Esse aqui é um canal que defende o Brasil até o fígado Eu não vi até agora, sinceramente Comunidade que defenda mais o Brasil que a gente, pessoal E é uma comunidade trans-ideológica, tá? A gente pega todas as matizes Todas as matizes ideológicas Todas Todas Ela é super ideológica A gente pega todo mundo Agora, nós estamos fazendo uma defesa do Brasil Como nunca se fez Nunca se fez uma defesa do Brasil Como se está sendo feita agora Como se está a se fazer agora Então vocês têm que se unir, pessoal Vocês têm que se unir O canal não pede muita coisa para vocês É se unir É espalhar o canal Falar bem do canal nas outras mídias Né? Trazer produtores de conteúdo para cá Bons produtores E por aí vai Pois é, a Europa é um É um continente sanguinário Ô Aloysio, vou ser sincero para vocês Essa hipocrisia dos Estados Unidos De não permitir base russa na América Latina Ela vai morrer É inevitável É inevitável Vou falar para vocês Que nos próximos 10 anos Haja uma base chinesa ou russa na América do Sul É inevitável Inevitável A situação da Nicarágua Ela vai evoluir, cara Ela não vai parar por aí Ela vai evoluir Ela vai evoluir É, a arrogância Vai acabar, gente Não tem como É inevitável Eu expliquei no outro vídeo O chinês, ele está Ele está ali Guiné Nicarágua A Argentina tem a base dele Que provavelmente é de escuta É uma realidade O negócio não vai ficar fácil não, cara Não dá para desprezar um gigante Que nem o Brasil, não Não dá para desprezar um gigante Que nem o Brasil Por isso que eu falo Que em 2022 Vocês têm que eleger A bancada da bomba no Congresso Uma bancada pesada Pegar pesado com defesa Pesado mesmo Dominar a Comissão de Relações Exteriores E defesa nacional E sair colocando Essas pautas aí, cara O país europeu começou Começou a pressionar muito A gente vai na credência E pau nele, cara Tem que ser assim Olha, Diego A história da base argentina Em Nelken Perto do Chile Eu fiz umas pesquisas Mas é inconclusivo O que se faz ali Eles não têm a estrutura Que os americanos têm Ao redor do mundo Eles não têm Mas é possível Que o chinês faça Escuta de satélites Ali é possível É possível Eu acho possível Mas Eu não sei, né É, gente Eu sei que o voto É desvirtuado Mas vocês têm que brigar Nós vamos chegar lá Nós vamos mudar o Brasil Nós já estamos mudando Muita coisa Agora vocês têm que acreditar, né Vocês têm que acreditar Também não pode deixar Tudo no meu ombro, né, velho Vocês têm que fazer A parte de vocês Eu falei outro dia Eu estava conversando Com o pessoal Só reclamando Eu falei, gente Eu sou só um Montem grupos E vão divulgando Essas ideias Monta grupo do Telegram Monta grupo do Zap Pode montar grupo O Canal Arte da Guerra Eu não dou bola Eu não 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 sou dono Da 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 Isso aqui não é Não é Riot não, cara Pode fazer Que eu não esquento a cabeça Se a OTAN vai encender As exigências da Rússia Eu não sei Eu não sei Se a OTAN vai defender Ó O pessoal está perguntando O que eu achei Da eleição do esquerdista Eu acho bom O pessoal Aqui botar barba de molho Gente Botar barba de molho Ganhou eleição Porque tem discurso melhor Essa que é a realidade Ganhou discurso Porque tem A eleição Porque tem discurso melhor Isso é um fato Só lamento Que é o discurso melhor É bom Botar barba de molho Aqui É bom botar barba de molho Ué, monta Gente Se vocês querem montar Grupo de WhatsApp Monta e divulga As ideias Vocês tem que debater Vocês tem que formar grupos Vocês tem que Dentro das comunidades De vocês Vocês formarem grupos Debater as ideias Espalhar Assim que se chegar lá A ideia não é minha Eu não sou dono dela Eu não tranca ela no cofre Não cobro royalties Não faço nada Tem uma porrada de vídeo meu Que é Creative Commons Você pode pegar esse vídeo Olha gente Eu canso de receber do YouTube Eu canso de receber Denúncias de direito autoral Eu nunca processei ninguém Nunca Essa é uma grande verdade Tinha um menino Ele pegava meus vídeos Fazia cortes Só pra falar Mas eu nunca dei bola Pra essa caceta Cara Pode pegar isso daí Pega meus vídeos Corta Fala o que você quiser Desde que as ideias circulem Gente As ideias precisam circular O brasileiro Ele precisa meter Na cabeça dele Que ele é importante Pro mundo Pode fazer meme Faz de tudo Faz meme Todavia colocaram Eu brigando com um dinossauro Eu falei Nossa Esse povo tem uma imaginação Do cacete Esse povo tem uma imaginação Do caramba Arrego Arrego Pra essa turma Dei risada Pro rolê de rir Ela tem que ser Bancada da soberania Mas ela vai acabar Ganhando o nome De bancada da bomba Ela vai acabar Ganhando o nome Olha De Ferreira Eu vou dizer uma coisa Pra vocês É Aconteceu um fenômeno No arte da guerra Difícil de notar Por aí Que eu não vi Ninguém fazer Até agora Nós fizemos lives Com o pessoal da esquerda Esquerda raiz E eu converso Com a esquerda raiz Numa boa E nós nos damos muito bem Tem mais de mil pessoas Pra cá Sabe por quê? Porque o pessoal Entendeu uma coisa Que independente De você ser de direito Ou de esquerda Você gosta do Brasil É isso que me interessa Eu não quero aquela Esquerda identitária Esquece Isso eu não quero pra mim Isso eu não quero mesmo Mas o pessoal da esquerda raiz Com preocupações sociais Opa Vamos aí meu amigo Conversei com o Rui Costa Pimenta Sexta-feira Lá no Anitabliã Foi muito bom Aldo Rebelo A gente conversa com ele Dá pra conversar com o pessoal Numa boa E vem muita gente boa Aqui gente Nós estamos aglutinando gente Trazendo pessoas Trazendo pessoas É quando chegar nos 300 mil A gente vai contar Pia do Urso É o Parmano É fora de série Se a gente tivesse O nacionalismo do indiano E o Brasil está chegando lá Olha gente Vocês tem que olhar uma coisa A hora que o brasileiro Se mobilizar Sai de bar Você já imaginar A hora que o povo Se mobilizar E ficar pé da vida E você pegar Juntar duas Três Quatro Cinco mil pessoas Em frente Uma embaixada Ou um consulado Ou uma empresa De um país desse Que boicota o Brasil O zaralho Que vai ser É o Aluísio Esse é uma coisa inédita E o mérito Não é meu não O mérito é do Anitabliã Do Felipe Do Aldo O pessoal todo aí Começou lá o movimento E a gente só ajudou aqui Eu não faço questão disso aí Eu sou uma pessoa modesta Eu não esquenta a cabeça Eu acho que o mérito O Anitabliã Ele fez muita coisa Por isso aí Fez muita coisa Muita coisa por isso aí Porque eu já avisei Não adianta Não adianta Não adianta A direita brasileira Achar Que ela vai governar sozinha Ela não vai Ela tá sofrendo Uma derrota Atrás da outra Gente É bom o pessoal acordar Que a direita Tá sofrendo Uma derrota Atrás da outra Tô falando a verdade Que ninguém tem coragem De dizer Perderam o fundão eleitoral Ali Então é uma derrota Atrás da outra Se o pessoal achar Que dá Beleza Se você acha Que consegue governar Um país com 30% De apoio Boa sorte Tá Tô sendo pragmático Pra você gente Se quer jogar Dentro das quatro linhas É isso Você vai ter que compor Um gabinete Você tem que compor Fazer um governo Com a alisão Essa é a realidade Desculpa dizer Mas é a realidade Tô jogando a realidade Pra vocês Você acha que você vai Conseguir governar Com 30% Boa sorte Meu amigo Boa sorte Tô falando a real De como se governa Um país Nas quatro linhas Vai ter que negociar Sinto muito Tem que conversar Tem que sentar e conversar Pegar quem é decente Do outro lado Sentar fulano Vamos conversar O que a gente pode fazer junto É assim que se governa Exatamente Mas é exatamente isso A direita não vai fazer Revolução Meu amigo Ela já aprovou Ela chegou no limite O limite Foi dia 7 de setembro Esse foi o limite Foi dia 7 de setembro Foi o limite Ela chegou no limite Dela Mais que isso Ela não vai Esquece Ali foi o limite Foi o máximo Foi o teto O apogeu O foguete sobe Apogeu Desce Perigeu Olha o Chivertis aí Chivertis Um grande abraço Pra você Tá meu camarada Vamos divulgar As contrapartidas Australianas Então pessoal Tô jogando A real Pra vocês Do que é o mundo Do que é o mundo Do que é a vida Tá Chegou-se no limite Já no Brasil Você quer ver uma coisa Tem gente da esquerda E gente da direita Puta com o STF Junta os dois E faz uma nova Faz um mudo jogo Cara Se juntar os dois Muda O STF Não vai poder fazer nada Se tiver Formar uma maioria No Senado No Congresso Vai lá Meu filho Daqui pra frente Vai ser essa E aí Daqui pra frente É assim E aí Olha gente Eu acho assim Eu vou ser bem honesto Pra vocês O Brasil Ele tem o potencial enorme O potencial brasileiro Na minha opinião É o maior potencial americano Eu acho isso Eu acho isso Mas Olha aqui Olha aqui Tem negro da direita E esquerda Contra a Globo Exatamente Junta todo mundo Tem que conversar Tem que procurar os caras Bater na porta Fulano Se é de esquerda Eu sou direito Quero conversar com você Você conversa comigo? Ah, conversa Então senta aí Qual o problema? O problema é esse aqui E eu sei que é problema teu também Então vamos resolver? Vamos resolver E aí vai Agora Se o pessoal achar que dá Só pra governar Só com a direita Então boa sorte Com 30% Não tem mais que isso Gente Só lamento dizer Eu acho que nem Lula Nem Bolsonaro Tem cada um deles Mais que 30% Acho que nenhum dos dois tem Essa é a minha opinião Renato Carlos Obrigado pelo Super Chica Um grande abraço Vamos dar o like pessoal Vamos dar o like Grande abraço pra vocês aí Vamos dar o like Aí vocês ajudam o canal Se eu soubesse que a Rússia Vai invadir a Ucrânia Eu tava rico Eu não tava aqui Fazendo vídeo Eu apostava na lota Na lota Todo dia Eu não sei Honestamente Eu não sei Só acho o seguinte Se falhar tudo É uma prova De que a gente Não tem estadistas No ocidente Porque Eu acho que dá Dá pra controlar o Putin Dá pra sair dessa sem guerra Eu acho que dá Na minha opinião dá Exatamente Eu concordo com você O que os Estados Unidos Que é um Brasil desunido mesmo Não é nem os Estados Unidos É o imperialismo São as grandes corporações As grandes corporações Eu acho assim Esses dias eu tava conversando Com a Anitta Blian E ele falou uma coisa Que é uma grande verdade Os Estados Unidos É o maior país ocupado Do mundo gente É um país ocupado mesmo Eles não perceberam isso ainda Os Estados Unidos Tá sendo feito De refém Por essas corporações Eles estão impondo As cracolândias Impõem guerras Impõem identitarismo Eles estão acabando Com os Estados Unidos Os Estados Unidos Tá implodindo De dentro Pra fora As corporações Se apossaram Do governo americano A guerra do Putin Já na verdade Já não é mais Com os americanos É com as corporações É com as corporações Só você olhar Se vocês olharem No dia a dia O que tá acontecendo Entre o bloco euro-americano E o bloco russo-chinês-iraniano Vocês vão ver Que é uma guerra É as corporações Contra governos Sei Ô Matheus O imperialismo É um inimigo De todo mundo O imperialismo Essa é que é a verdade É inimigo De todo mundo A esquerda sabe disso Eu acho Que a esquerda brasileira A esquerda raiz O Rui Rui Costa Pimenta O Aldo Aqueles caras O 247 Tem uma visão boa O Atuki E o O Pepe Escobar Esses caras Tem uma visão internacional Muito melhor Que a direita brasileira Na minha opinião Eu falo Porque eu já conversei Com os dois lados Quer dizer Conversei não O 247 Eu assisto Não tinha oportunidade De falar com eles Mas a direita Você convence É Converse aquela mesma História de sempre Por favor Alinhamento Com os Estados Unidos Papo Não dá O Júnior A gente não sabe Se esse globalismo Exacerbado As guerras híbridas Só estão favorecendo Os planos da China Eu não sei Vou ser honesto Para vocês Eu não sei Que o chinês Está tirando vantagem Disso Ele está Ele já percebeu Ele já percebeu O chinês Já percebeu isso Só que eu não sei Como é que isso vai ficar Eu não sei Na minha cabeça O globalismo Ele vai entrar em entropia Ele está entrando em entropia Eu acho isso Porque nessa brincadeira Deixaram o Irã se nuclearizar O Putin cresceu Para caramba O chinês está indo De vento em poupa Agora mesmo Eu estou pesquisando A expansão das bases Navarres chinês Não é Não é a coisa Para brinquedo Não O JV A história de comunismo Existe Esquece isso A ideia Dos metacapitalistas É dividir o mundo Eles querem divisões Para poder reinar O Rui Costa Falou uma coisa Que é uma grande verdade Uma das propostas Do Jorge Soros Era acabar Com o conceito De nações De países Estados Então você não teria fronteira Você faria o que você quisesse A ideia é essa E aí em 2022 Vai ter muita reforma Eu não Ô Daniel Eu não concordo com você não Eu acho que a China Ela vai para cima Das grandes corporações Ela sabe que o grande inimigo É esse aí Ela sabe que o inimigo É esse aí Pois é, Fábio Continuamos tendo Preocupação com a tia do café Deixa eu contar uma coisa Para vocês Eu estava assistindo Aquele seriado Na Netflix ontem Pine Gap E é a visão Do australiano Com relação A gente tem A visão aos Estados Unidos E tem uma hora Que a personagem Australiana Ela fala o seguinte Os Estados Unidos Têm que envelhecer Com dignidade Saber ceder espaço Na visão do australiano Na visão do australiano O negócio está meio complicado Gente A situação da Austrália É muito parecida Com a do Brasil O caso do Jack Ma Do Alibaba É típico A China deu uma prensa nele Ele quis lacrar Que nem o O Khodorkovsky Tentou na Rússia O Berezovsky Essas coisas todas aí Ele tentou Esse teu mal Gente Eu não sei prever O futuro Eu não sei prever O que vem em 2022 Eu espero muito Incerteza O que eu acho Pelo que eu já percebi E eu já vinha falando Faz tempo aí É que Vocês devem ter Um Irã nuclear O pessoal está falando Uma coisa do Irã Chamada potência nuclear latente O que seria potência nuclear latente? O Irã teria todas as condições De fazer a bomba atômica Mas não se assumiria É o que é provável Potência nuclear latente É o que é provável O Irã teria todas as condições Não ia assumir Mas todo mundo já sabia Que ele tem a bomba Isso vai mudar o mundo? Vai mudar o mundo, gente Porque eu acho que já não vai mais ter Não vai mais dar pra fazer graça No Oriente Médio Não dá mais pra fazer graça Dentro de Israel Eles estão batendo cabeça Tá tendo uma bateção de cabeça Tremenda de Israel Pra saber quem é culpado Quem não é Agora É, ô Charles O neném que eu previ, né Vocês me dão um crédito Que eu não tenho, às vezes Eu não previ isso Eu li as matérias Fui montando um painel Peloas tendências São essas e essas e essas Eu não previ nada, não Eu fico feliz que vocês pensem assim Mas não é tão desse jeito, não Ô Fábio, não é só isso, não Tem muita gente nos Estados Unidos Que vai fazer tratamento dentário no México Tem muita gente Que vai fazer tratamento dentário no México Olha, eu fico feliz que vocês pensem assim Mas na verdade não é previsão A gente analisa as tendências Gente, eu pego umas fontes Muito idôneas E eu sei dar o tratamento De dados aí Tem fontes que eu falo O cara falou isso Mas na verdade é isso aqui A gente tem bastante experiência na coisa Então é o que eu falo Quem vem aqui Eu acho que sai bem informado A gente procura as melhores informações, gente Eu não quero enganar vocês, não Se eu achar que uma coisa Tá indo pro outro lado Eu vou falar Hoje mesmo Eu falei no vídeo O Biden pro Brasil até agora Ele não foi ruim O Biden não foi ruim pro Brasil, gente Vamos ser honestos O Joe Biden não tem sido ruim pro Brasil E na visão dos militares americanos Eles querem uma aproximação com o Brasil Os militares dos Estados Unidos Querem uma aproximação com o Brasil Se isso vai ser possível ou não Não sei Porque o que acontece é o seguinte também Eu não posso chegar e falar pros americanos Olha, tá legal essa aproximação? Não, vou querer contrapartidas Eu quero contrapartidas Eu quero o melhor que eles têm O melhor O que vocês têm de melhor aí Pra me fornecer? Eu quero Vou montar uma fábrica da Rayton aqui? Não sei Eu quero Uma sucursal da Lockheed? Eu quero tudo isso Quero o melhor Pro meu país eu peço o melhor Ou pros Estados Unidos Ou pra China Ou pra Rússia O que quer que seja Mas as melhores A gente tem que pegar As melhores contrapartidas É, o O O O A Luísa A gente procura fazer uma análise Bem isenta da coisa Eu analiso muito as coisas A Malha produz O Almirante Amália produz clipes Pra mim Bem montados Eu analiso Eu monto tudo Eu separo O que que é Isso aqui é importante Isso aqui é pontual Né Isso aqui é pontual Isso aqui eu vou usar E aí vocês acabam Quem sai brindado O brinde é pra vocês Cara Vou te contar uma história Do Getúlio O Tateto Você vai se amarrar Vou contar a história Do Getúlio pra vocês agora Em 1931 Vai vendo Olha como é que o Getúlio Era uma raposa Cara Veio uma esquadrilha De De aeronaves Savoy Marquete É Acho que Onze aviões Quem comandava Era o Ítalo Balbo Que era o ministro Da aeronáutica Do Mussolini Eles vieram voando Pro Brasil Pousar aqui no Brasil E os aviões Foram oferecidos Pro Pra Força Da época Era a Marinha Brasileira Porque não tinha FAB ainda O Getúlio Falou Eu compro Eu compro Só que Eu só posso pagar Em café Ele Tava Com café Apodrecendo Nos armazéns Dos portos Do Rio de Janeiro e Santos Ele tava com café Apodrecendo Ele pensou Esse café Eu vou perder mesmo Estou falando Eu fico com os aviões E ele pagou Com a saca de café Onze aviões Savoy Marquete Né O que acontece O Dali algum tempo O café caiu de preço Quer dizer Os aviões saíram Num preço O Getúlio Era uma raposa Gente Era uma raposa Era uma raposa Ô Amália Você pode pegar O livro do Getúlio Que tá na sala O Getúlio Quer ver Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês Pra vocês depois Não falarem Que eu sou mentiroso Quer ver Ó Ó Eu tô Obrigado É o Mirante É fora sério Eu tô lendo Esse livro aqui Do Getúlio Do Do Lira Neto É maravilhoso Olha gente Esse homem Tinha que ter estátua dele Pra tudo quanto é canto Cara O Getúlio Ele era E jogava muito São três volumes Tá Tem na Amazon Depois quem quiser Dá uma olhadinha Olha gente Na boa Vale a pena É um dinheiro bem gasto Vale a pena É os aviões saíram quase O Getúlio era foda Desculpa dizer Deixa eu mostrar aqui Qual é o avião Essa do Lira Neto É muito boa Quem puder Compra pela Amazon Que vocês ajudam o canal Quer ver Peraí Esses aviões aqui Vou mostrar aqui Para vocês Esses aviões aqui Tá vendo Tá vendo Ele vendeu Ele vendeu Ele falou Eu compro Mas eu só posso pagar em café Só tenho café para pagar Aí o italiano aceitou Aí o italiano aceitou Tarado por café Ele pagou em café Depois o preço caiu mais ainda E a marinha O exército Na época Ele ficou com 11 aviões italianos Que eram de última geração Na época Eram aviões de última geração Tem um aqui em São Paulo Tem um Sobrou um Sobrou um aqui em São Paulo É o bimotor anfíbio Aerobot Exatamente Olha gente Na boa Eu vou ser sincero Para vocês Eu vou ser sincero Para vocês A gente tem que acender Todas as noites Uma vela para o Getúlio Olha o Rogério Rogério Ele estava falando mal de você Agora há pouco Então tu é o pai Dessa criança De unir os nacionalistas Rogério Anitabli É meio pai Dessa criança Meio pai Dessa criança Ele 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 Um grande abraço Rogério É o Jaú O Jaú Tem um desse aí Ele pagou com café Gente O Getúlio na boa Aquele gaúcho Aquele baixinho Era do balaco Baco Ele era do balaco Baco Faz falta Faz falta Olha o pessoal Está perguntando Essa destruição Das forças armadas Do governo Biden Isso já vem Faz tempo Deu uma travada Do governo Trump Agora vai continuar Eles já se perderam Os Estados Unidos Se perderam Já Eles já se perderam O Getúlio O Getúlio faz falta O Getúlio faz falta O Getúlio faz muita falta Faz muita falta Visão que ele tinha De Brasil O amor que ele tinha Pelo país Era uma pessoa Fora de série Sabia governar Sabia a hora de agir Tinha uma paciência Fora de série Para as coisas Sabe Ele era o brasileiro Eu acho que de todos Os governantes Que nós tivemos Foi o mais brasileiro Faz uma falta tremenda É Fabio Ele era estadista mesmo Ele era estadista Então a gente tem Que olhar Olha só O que que é Adalberto Eu estou para ir No catete Quando eu for agora Eu vou no palácio Eu quero filmar lá E fazer um especial Para o canal Eu quero fazer Eu quero ver Se eu pego uma hora O Rubão Rogério O Felipe E a gente faz Um especial Do Getúlio Eu acho que está Precisando Mas eu vou dizer Uma coisa para vocês A época que nós Estamos vivendo Hoje É muito parecida Com aquela época Que o Getúlio Pegou a gente Final dos anos 30 Início dos anos 40 Nós estamos vivendo A mesma época O Brasil hoje Não pode mais estar Na mão de aventureiro Não velho O Brasil precisa De uma águia Uma águia Nas relações internacionais Águia mesmo Que olha os interesses O Getúlio fazia isso O Getúlio fazia isso Comprou avião Dos italianos Comprava canhão Dos alemães Depois conseguiu A usina De volta redonda Dos americanos A siderúrgica De volta redonda Dos americanos Ele fazia negócio Com todo mundo Ele era A encarnação Do Brasil Pois é Ele trocou A refinaria Ele era Um estadista Gente O Getúlio Era um estadista É Vamos trazer O Felipe Para falar Do Getúlio Vamos trazer Vamos trazer sim Vê se essa semana A gente traz ele aí Então pessoal Ele sabia jogar Uma pessoa Que trabalhava Em prol dos interesses Do Brasil Gente Em prol dos interesses Do Brasil Ô Samir Você está errado Numa coisa Ah o STF Não deixa Não é assim O STF Cresceu Em cima Do vácuo De poder Do executivo No Brasil O executivo No Brasil Ele está No vácuo Há um vácuo De poder Desde 2013 Que é quando O STF Começa a crescer Poder na vida Não conhece vácuo Pessoal O poder Não conhece vácuo Vocês estão Muito apaixonados Por STF É bobagem O dia que vocês Fizeram um governo De coalizão Que tem um representante Ali Que ele tem força Junto As correntes políticas O STF Volta para o lugar dele Agora vocês ficam Focados em STF Estou falando Como é que a coisa Funciona Exatamente é O pessoal faz a análise errada Aliás Também tem um negócio Uma coisa meio complicada A gente vê pessoas Fazendo análise Ô Caio Cuidado com a gracinha Para o negro Não te bloquear Cuidado Para o negro Não te empalar Eu não ligo Para a piada não Mas aí o pessoal Te pega aí Cuidado aí Deixa eu falar Para vocês Gente Só Quem chefiou Quem comandou Na vida Sabe o peso Da responsabilidade Ser chefe Não é fácil Não Gente Ser chefe Não é fácil Ser chefe Não é brincadeira Não Não é brincadeira Ser chefe Não é brincadeira É também O Getúlio era um cara Do tempo dele Mas ele sabia jogar Sabia trabalhar com poder Não é brincadeira não Governar Tomar decisão Saber que a vida Das pessoas Depende de você Né Que a tua canetada Vai Pode mudar a vida Das pessoas Para melhor Para pior Não é brincadeira não É Gisele A entrevista do Rui Foi boa sim Sentar na cadeira Não é fácil Depois é Comandante A gente sabe disso É brincadeira não Gente Você sentar lá Você está sozinho Você vai tomar decisão Uma vez Eu era tenente E eu tinha um almirante Que era chefe Da gente E eu lembro Que eu estava Numa reunião Eu falei Uma bobagem Qualquer Ele Foi magnânimo Condescendente Na posição Que ele estava Ele falou É tenente Vocês tem tempo Sobrando Vocês estão com tempo Sobrando Hoje que eu fui entender Eu levei uns 20 anos Para entender isso Gente Eu levei uns 20 anos Para entender O que é O peso Da responsabilidade Da chefia Vocês não tem noção Do que é isso Não tem noção Do que pesou em cima Do Getúlio Vargas Da vida William Não é que a democracia Não funciona A verdade É que a democracia Ela foi Ela foi sequestrada Né gente A democracia No Brasil Ela foi sequestrada Nos Estados Unidos Também Ela foi sequestrada Hoje o povo americano Hoje aqui no Brasil Você vota Eu falo sempre Essa frase Você vota num policial Você elege um cantor de axé Você vota num policial Você elege um cantor de axé Ô Marco Não é só isso Atualmente O Ocidente Carece de liderança de pulso Quando uma liderança de pulso Começa a subir O sistema já taxa ele De extremista Para o cara não chegar Quando uma liderança Boa começa a subir O sistema taxa o cara De extremista Camarada Você taxa o cara De extremista Ele morre no caminho Exatamente O capital Venceu a democracia Acabou já Acabou Estados Unidos Os Estados Unidos O Anitablián Falou um negócio Que é verdade Esses dias aí É o maior É o maior País ocupado Do mundo Ele foi ocupado É uma verdade Ele foi ocupado Você acha O americano A gente sabe O que aconteceu Com a eleição Do Biden O mundo inteiro Viu O mundo inteiro Viu Você acha Que aquilo ali É uma democracia Eu não acho Estados Unidos É uma democracia Sinceramente Eu não acho mais Eu não acho Que seja Zé Anderson Obrigado Pelos perchat Sabe o que é Eu não acho Nem que é A ditadura Do identitarismo Eu acho Que qual Que é a ideia Dessas grandes Corporações É você É Manter A sociedade Dividida Então eles Dão dinheiro Para essas Agremiações Pequenas Mas que fazem Bastante barulho Você cria divisão Dentro de uma sociedade Você faz o que você quer Dela É um fato Ô Fábio Mas tanto faz Para o sistema Tanto faz Para o sistema Se o Biden Vai derreter Se ele não vai Para o sistema Não muda nada Essas grandes O que está mais difícil Agora Vamos lá O que ficou mais difícil O que complicou Para as grandes Corporações Americanas É que a Rússia E a China Ganharam muita força Então por exemplo Aquilo que você fez No Iraque Em 2003 Você invadia Lá Tocava o maior Horror Dentro do país Ganhava dinheiro Para caramba Você já não faz Mais Você vai fazer Isso aí hoje Você vai arriscar Invadiu A Síria Com o Irã Com três bombas Nucleares Ali do lado A farra Acabou Gente Quem ganhou Dinheiro No Oriente Médio Ganhou Quem não ganhou Não vai ganhar mais O mundo está mudando Por isso que eu falo Que eu tenho medo Porque Quais são os terrenos De caça Agora América Latina E África Está na cara O Biden sai Vai entrar outro Tanto faz Com a boa parte Da classe média Americana Agora vivendo No cartão De crédito Gente Tem um documentário Da Netflix Chamado Onde eu moro Já falei para vocês Onde eu moro É o inglês Let me home Negócio fantástico Até mandei para o Paulo Figueiredo Hoje Para o jornalista Mandei para ele Falei Paulo assiste Você vai achar Interessante O prefeito De uma cidade Na Califórnia Tinha que ser a Califórnia O cara pegou Quis fazer um centro De atendimento A homeless Sem teto Ali Que é uma Cracolândia É uma Cracolândia Oficial Uma Cracolândia Oficial Vai A população Do bairro Foi contra 95% Fizeram Abaixo O prefeito Empurrou Aquilo Abaixo Do bairro Vai Desvalorizar Todos os imóveis Você acha Que um país Assim é democrático Não é Não é Exatamente O Fabiano Está falando Uma coisa Que é verdade O Irmão Skok O Soros O Beza Essa turma Que manda Vai acabar A verdade É que os Estados Unidos Uma hora Vai rachar Vai rachar O Thor Está falando Que ele assistiu Um ano É revelador É um problema Que você não tem Mais solução Eles criaram Quem ganha dinheiro Com o tráfico São os grandes bancos E as fábricas de armas Eles que ganham dinheiro Com o tráfico E empurra o problema Para a classe média Você cria um problema Que é o tráfico De drogas E o crime E os viciados E você empurra Para a classe média A solução É, mas é O Lucas Olha só O Olavo Eu acho que ele acerta Em muita coisa Eu gostaria muito De ouvir o Olavo Gostaria muito Eu acho que ia ser bom Para a gente Ia ser bom para ele Se ele viesse aqui Mas o pessoal não aceita Eu gostaria de fazer um convite Mas a gente manda Mas o pessoal não vem É difícil, né? Ó, o Alexandre Eu não sei se os Estados Unidos Vai ruir de dentro Mas que ele está no caminho Está, viu? Está no caminho Está Ó, Alex A França está sendo Retalhada na África Eu não sei Eu não sei Honestamente Eu não sei Como é que as coisas Vão ficar Eu só acho que Vamos esperar agora O começo do ano Pelo que eu entendi, gente Vocês têm que olhar uma coisa, né? Amanhã Amanhã, segunda-feira Dia 20 Completa-se três semanas Da reunião do Irã Com o P4 mais um Ali no Em Viena Não deu em nada Três semanas negociando Não deu em nada Na verdade, deu Eles aceitaram Colocar a câmera Numa das usinas do Irã Lá A gente sabe que é uma usina Xongas Um galinheiro Aquilo lá Não, pode botar a câmera aí Que eu deixo Um galinheiro aquilo Não serve pra nada Eles dizem Não Nós cedemos Olha aí, ó Vocês falam que a gente tem Má vontade Não, nós temos Pode pôr a câmera Na usina lá Pode pôr Pode pôr Aquela usina não produz nada É um fato É um fato Então Nós já estamos chegando aí No Natal Já já eles vão embora Vai todo mundo embora Todo mundo só quer saber das festas Mais uma semana aí Completa o beijo Sem nada Quer dizer, morreu O que eu já tô entendendo, gente O que eu tô começando a perceber É, eu acho Que o pessoal vai entubar o Irã nuclear Falar, não Já tá lá Deixa quieto Já tá lá Deixa quieto Aloysio Deixa eles fazerem essa propaganda do boicote Que nós estamos ganhando dinheiro Estão dando dinheiro pra gente Deixa o pessoal fazer o boicote aqui Porque a turma que vem aqui Não vai boicotar a Amazônia, gente Deixa eles Eles estão dando dinheiro pra gente Deixa eles Eles estão dando dinheiro pra gente Pô, o Cabo Aé não teve Na live de ontem Porque não tinha luz na casa dele, né? Semana sábado que vem ele tá aí Não tinha luz na casa dele Ele precisou Ficou na onça aí Aí já ele vem A chance da Ucrânia é vencer a Rússia Olha, gente Eu acho que é a mesma chance É... Vamos lá Vai É a mesma chance De eu subir num palanque com o Sérgio Moro Zero Correspondi tua pergunta A chance da Ucrânia é vencer a Rússia Mesmo é de eu subir num palanque com o Sérgio Moro Com estável a essa aliança entre Rússia e China Enquanto tiver os Estados Unidos pela frente Eles vão ficar, gente Esses caras são pragmáticos Se eu unir dois pragmáticos Russos e chineses Se detestam Se odeiam Não pode nem se ver na frente Um mataria o outro Mas eles sabem que tem um problema maior Para resolver no momento E vão aguardar Pois é, Orlando A gente sabe que o Sérgio vai cair Mas eu não sei como é que vai ser, né? Porque eu acho que pelo menos Ó, o Palmeiras ganhar o Mundial Vocês não prestam, hein? Vocês não Vocês não prestam nesse canal Arrego pra vocês Ó, vocês vão apanhar Dos palmeireiros de bordo aí, hein? Eu não vou falar isso não, cara Vocês estão loucos Eu não vou falar isso não Olha só Soldado infernal Se a Ucrânia negociar Eles devolvem os territórios ou não Na minha opinião Vão rifar a Ucrânia Eu acho que a OTAN rifa ela Eu acho que a OTAN rifa Na minha opinião É isso aí Vão rifar Vão rifar Eu não acho, gente Que no auge do inverno Ele vai fazer qualquer coisa contra o Putin Eu não acho Acho pouco provável Eu acho que vão rifar a Ucrânia A chance é alta Eu não sei O pessoal tá falando Que eles já voltaram pro Irã Eu não sei Eu não sei se eles já voltaram Pro Irã Não sei, Pedro Honestamente, eu não sei Ó o Juca Boris Juca, boa noite pra você Um grande abraço, Juca Fica com Deus Eu não sei, gente Se eles já voltaram pro Irã Só acho que não Eu avisei Falei várias vezes aqui Que não ia dar nada Avisei Falei Não vai dar nada Mas não deu outra Mas não deu outra Tá Eu tô estudando aí O projeto nuclear da Coreia do Norte Tem estudado Pra ver o que ele tem de comum com o Irã Mas na boa, gente Esses caras não são bobos O iraniano O Trump fez muita bobagem, né Fez muita besteira Porque o erro maior do Trump Foi o seguinte Tem uma foto Eu vou mostrar pra vocês Quer ver? Deixa eu ver se eu acho essa foto aqui Pera aí Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês Quer ver? Quer ver? Vou mostrar uma foto aqui Que vocês vão prestar atenção Aqui, ó Ó Essa foto aqui Vocês vão Isso aqui é do meu Instagram Quer ver? Ó Tá vendo essa foto aí? Ó Olha aqui, ó O Xi e o Kamenei Essa foto acho que é de 2016 Essa foto é de 2016 Ó Meu amigo Até essa foto aí O Irã e China Eles não tinham um relacionamento Que era mais ou menos Era mais ou menos Por quê? Porque o Kamenei Nessa foto ainda Eles estavam confiando muito No acordo do Barack Obama O acordo do Barack Obama A verdade é que ele trouxe muito dinheiro pro Irã Tudo é dinheiro, gente O acordo do Barack Obama Foi bom Ele trouxe dinheiro pro Irã Então eles não queriam graça com a China Deram uma cozinhada no chinês Quando o Trump fez a cagada Ainda matou o general iraniano Aí, meu amigo Ele jogou o Irã no colo da China Todas as vezes Vocês ouvirem falar de bomba iraniana Vocês vão lá e acendam uma vela Para Donald J. Trump Vocês acendam uma velinha pra ele Quem deu a bomba nuclear para o Irã Foi o Donald Trump Eu falo sempre isso Podem me massacrar Ficar putinho comigo Fazer aracuru Beicinho Ficar de mal Fazer Fazer Bonequinho voodoo do comandante Robson A hora que o Oliver aparecer A gente empala ele A gente empala ele Mas o culpado de tudo é o Trump, gente Essa aqui é a verdade Essa aqui é a verdade Então, fez bobagem Ele jogou o Irã no colo da China Esse aqui é o fato Pode ficar putinho da vida aí Fazer aracuru Xingar Mas é uma verdade, gente A cagada foi do Trump Aí o Zanin Ele saiu do acordo Matou o general O Irã falou Pô, não tenho mais nada a perder, né Eu não tenho mais nada a perder Aí Começaram a enriquecer o urânio Enriquecer, enriquecer, enriquecer Olha, o Fátima Deixa eu te falar uma coisa Vou dar um recado pra Fátima O que eu gosto muito dela Sabe disso Fátima Vou falar uma coisa pra você Por que a direita perde eleição? Vou te falar Você gosta muito de você, você sabe disso A gente quer muito bem aqui no canal O problema é o seguinte Você cansa de ver isso aí A própria turma da direita Eu que sou uma pessoa mais de centro A pessoa da direita Vem aqui e bate na gente Bate na gente Em vez de conseguir amigos Os caras batem A direita acha que só existe a direita E perde a eleição, gente Hoje eu acho que o Lula tem 30 O Bolsonaro tem 30 Tem 40% aí, cara E aí, o que nós vamos fazer? Vamos bater nesses caras Você vai bater Você vai chamar o cara de melancia De comunista Esse cara não bota mais, cara Falar Saber de uma coisa Não tô nem aí Eu também acho Que matar o Soleimani É, é um erro, né, gente? Opa! Peraí que o Oliver apareceu Deixa eu empalar o Oliver aqui, gente Opa! Mandamos um francês Para a floresta Dos Empalê O Oliver, você foi para a floresta Dos Empalê Le Bois de Empalê Le Bois, Le Bois O bosque dos Empalê Le Bois de Empalê Mandamos o Oliver para a Le Bois Volte sempre, Oliver Que a gente sabe o que você faz Porque a gente tem uma estaca mais grossa Para você Mandamos ele para a Le Bois Le Bois de Empalê Le Bois de Empalê Adie, Adie, Oliver Adie, Adie, Oliver Aí ele gosta Ele vem aqui só para ser empalado Ele é autêntico Ele é autêntico Caçador de Urso Ele é o autêntico Caçador de Urso Ele é o autêntico Ele vem aqui todas as vezes Para ser empalado A gente empala Ele gosta É o ápice Vladinazo Vladinazo É uma maravilha De vez em quando é bom O povo gosta Eu sei que vocês gostam Eu sei que vocês gostam Eu preciso pagar um cara Só para ser empalado Aqui para ter audiência No canal Então não vai Vou pagar alguém Só para ser empalado Você vai lá para ser empalado Depois da live Te desempalo Olha gente Eu vou dizer uma coisa Mas é Eu acho o seguinte A gente tem Procura ter senso de humor Porque sem humor A vida não tem graça Sem humor A vida não tem graça Sem é o Se torna a vida mais doce A vida é tão difícil Eu sei que vocês têm Uma vida difícil Estão trabalhando Tem gente que está trabalhando Esse domingo Está cansado Sabe Teve uma semana difícil Está pensando na segunda-feira Então o que eu posso fazer É oferecer o nosso humor Nosso carinho Para vocês Trazer um pouquinho De conhecimento aqui A gente está junto Nessa caminhada Para entender o mundo Ok Mas é isso A gente tem um carinho Um amor muito grande Por esse país Mas tem senso de humor também Acabou Pessoal Eu vou encerrar Vamos dar o like Vamos dar o like Para eu poder Porque eu vou fazer a live Do clube de canais agora Vamos dar o like Então Olha o meu relógio O pulco O meu relógio O pulco Olha a obra aí Comandante comunista Não aceita opiniões Divergentes das suas Claro que não É uma ditadura isso aqui Faz um canal para você Faz teu canal Lá Você fica falando O dia inteiro Aquelas coisas Faz teu canal Álvaro Que isso Se você fosse patriota Mesmo Você aprendeu O que tem aqui Porque aqui O canal fala de Brasil Tá meu camarada Não fala de Israel Não fala de Ucrânia Não fala de Taiwan Não Patriota é aqui Não é o canal que você assiste Tá Não fica puxando o saquinho De Israel De Ucrânia De Não Deixa ele aí Não fica puxando o saquinho De Israel De Ucrânia De De Taiwan Não Tá Fica puxando o Brasil Acho que é bom Se tirar o patriota do nome Que não deve ter o patriota Não tá com nada não Bom Gente Eu vou encerrar Que vai ter aqui O nosso canal O nosso A live dos Do clube de canais Então eu quero desejar Uma excelente semana Pra vocês Tá Obrigado por tudo Pelo carinho Que vocês tem com a gente Que a gente tá sempre procurando Melhorar o Brasil Trazer soluções pro Brasil Eu acho que agora A nossa pressão em cima do Congresso Vai ser muito grande Nos próximos anos aí Tá No sentido de brigar mesmo Pelos interesses brasileiros Essa turma que boicota o Brasil Vai ter uma surpresa Muito ruim Nos próximos anos Vai ser uma vida Muito difícil Pra eles Nós vamos tornar As vidas De quem Faz boicote Com o Brasil Muito difícil Eu conto com vocês Pra isso Então esse foi o nosso vídeo De hoje Daqui a pouco A gente se encontra No clube de canais Sempre com responsabilidade Compromisso E fé no Brasil O link pra live Do clube de canais Tá na comunidade Tudo pela pátria Contrapartidas australianas Para o Brasil Ó, agora o patriota Foi Álvaro, um abraço Pra você, malandro Nada é pessoal aqui Nada é pessoal Nada é pessoal Nem falei Nem francês Nem boas Nem falei Era o Brasil É isso aí gente Trump era um gênio Só que não Até mais Música 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 Música